Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de escorpião, eu vou fazer a vossa mensagem para amor no geral, lembrem-se são leituras gerais, podem ou não resoar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem da mensagem aquilo que toca ao vosso coração e à vossa intuição, tudo o resto libertem ao universo. Quando eu me referir às energias masculinas, energias femininas, tem a ver com a personalidade da pessoa e não com o género, vamos ver então o que a espiritualidade tem para vocês a nível de amor. Meus queridos Jesus, mostrem-me a mensagem para o signo de escorpião, fala a mensagem por favor, para o signo de escorpião no amor geral, lembrem-se que a leitura amor geral não é só para relacionamentos, mas sim para qualquer tipo de relação onde exista um sentimento forte, um sentimento especial. Mostrem-me por favor para escorpião, quais as energias principais para a sua mensagem em relação ao amor, em meu nome e em nome de todos nós, a mais pura gratidão pela vossa luz, pela vossa orientação divina. Mostrem-me por favor energias para escorpião, três energias por favor, uma já está. Há aqui algum tipo de eliminação, destruição, mas que leva a uma regeneração e transformação a vocês. Plutão, Neptuno, Neptuno fala de... É como se houvesse aqui um... Como é que é isso? É algo que quase que se dissolve, dissolve a nível de sonhos, a nível de fantasias, a nível do vosso subconsciente, na confusão. É algo que vocês realmente começam a dissolver da vossa vida e de vocês. Daí a tal evolução, a tal iluminação e a destruição que leva depois à transformação e à regeneração na vossa vida. Então, pelo menos mais uma lâmina, por favor, mais uma lâmina, por favor. E vocês têm a lâmina de virgem, mulher virgem, força feminina virgem, elemento terra. Vocês possivelmente podem estar a lidar com alguém de elemento terra ou com alguém virgem. Bem, esta pessoa, a nível de característica, é alguém muito meticuloso, alguém muito preciso, muito atento ou atento aos detalhes. É quase como se, às vezes, se parecessem, às vezes, muito desenvolvidas, às vezes, na tal abognação, da tal rejeição da sua entrega nos relacionamentos. É alguém que, para se entregar, precisa de ter uma... é quase aquele controle das coisas perfeitas. Daí a tal minuciosidade, a tal precisão, a tal atenção aos detalhes. E isso, às vezes, faz com que as situações a nível de entrega de sentimentos e, às vezes, a entrega nos relacionamentos sejam muito quase que limadas, de forma a enquadrar com as expectativas ou perspetivas desta pessoa. Supera as suas angústias mediante o seu altruísmo e, a nível de parceiro, é uma excelente esposa. Mas é alguém que também... é uma excelente esposa, mas exige também que o outro seja tão excelente como a si mesmo. Daí a tal... o tal controle que ainda agora vos falei e o tal, às vezes, a perfeição que procuram, em si procuram nos outros. Mostrem-me, por favor, e às vezes chegam a sufocar. Porque nós todos temos as nossas próprias características e as nossas próprias falhas e, às vezes, não é muito fácil quando há alguém bastante perfeccionista sobre si mesmo e existe, depois, a perfeição da parte dos outros. Mostrem-me, por favor, com o tarot, mensagem para escorpião. Mas há algo aqui, realmente, que parece que se desfumaça da vossa vida ou desta situação. Há algo que parece que se dissolve. Para escorpião, por favor. Dois de bastos. Cinco de espadas. Oito de copas. O mundo. A justiça. Quatro de copas. O carro. Eu vou aceitá-las. Elas caíram. Eu vou buscar rei de copas. Sete de bastos. E aqui vocês têm o as de bastos e o dois de espadas. Que eles saíram invertidos. Invertidos. Caíram invertidos no chão. A nível da energia de poltão. A tal evolução. A eliminação e a destruição de algo. Ou de alguma situação. Que traz, depois, por consequência, uma transformação. Uma regeneração na vossa vida. Uma paixão, às vezes nova. Ou um estado psicológico renovado. Aqui há, realmente, o olhar. Vocês têm o dois de bastos, a justificar o poltão. Dois de bastos. O mundo e o carro. Há aqui, realmente, da vossa parte. Ou da parte da pessoa que vocês estão a lidar. Que vocês têm que enquadrar a energia. Porque, às vezes, as energias podem estar invertidas. De, realmente, estarem a planear o vosso futuro. A fim de trazer mudanças. Mudanças rápidas. Novas etapas. Novas aventuras. Que tragam sucesso, triunfo à vossa vida. Coisas, às vezes, diferentes. Aqui até nos pode falar a nível de viagens. O carro e o mundo podem nos falar, realmente, a nível de viagens. Deslocações. Sejam viagens, às vezes, de lazer. Sejam, às vezes, viagens, mesmo, de mudança da vossa vida. Mudar de cidade. Mudar de país. Ou a nível de viagens. O que é certo é que vocês querem trazer aqui algum tipo de evolução. De trazer coisas novas à vossa vida. Uma etapa nova. Com grandes mudanças. Mas mudanças que sejam rápidas. De forma a que traga sucesso e triunfo. Principalmente na área sentimental. Que é o que nós estamos a ver nesta leitura. Na energia de Neptuno. Vocês têm o 5 de espadas. A justiça. E o rei de copas. O rei de copas, como elemento de água, representa-vos a vocês. O tal dissolver. O tal trazer algum tipo de justiça. De equilíbrio. Ao vosso passado. Porque, se vocês repararem esta carta, olha para trás. Olha para o passado e não para o presente. É como se quisessem deixar atrás. Ou fazer justiça. Sobre o que. Dos dramas. Das confusões. Dos conflitos. Que se deram até ao momento. Até então. Na vossa vida. Afim de vocês. Quase que seguirem agora mais. O vosso coração. E aquilo que o vosso coração. Vos. Vos demonstra. Mostra. Ou vos traz. A nível de emoção. Eu queria fazer aqui algum tipo de equilíbrio ou de justiça. Daí o tal dissolver-me. De sonhos. Ou de fantasias. De imaginação. De algo. Ou da confusão. Que diz aqui até. De forma a trazer equilíbrio. À vossa vida. Mas também equilíbrio. Ao vosso lado emocional. A nível da energia feminina virgem. Vocês têm o oito de copas. O quatro. De copas. E o sete. De bastos. Há aqui definitivamente. O deixar algo para trás. Ou rejeitar algo. Oito de copas. É como se estivesse a rejeitar algo. Estes dramas. Estes conflitos. Não querer até se calhar. Às vezes. Escutar mais. Estes conflitos. E é quase como se esta justiça. Ou esta. Ainda agora vos falei. O querer trazer algum tipo de justiça. De equilíbrio à vossa vida. É quase como se vocês. Já estivessem quase como predispostos. Ou predispostas. A deixar algo para trás. A não aceitar. A rejeitar algo. A qual vocês sentem. Que não é. Um benefício para vocês. Vejam como este sete. De bastos se encontra. É como se estivesse a parar. É que eu dei o dizer. É algo que vocês sentem. Que não servirá. Mais na vossa vida. Mas já há no entanto. Aqui há algum tipo de. Indecisão. Ou falta de comunicação. Que vos impede. E bloqueia. O vosso caminho. Vamos ver a justificação. Clarifiquem por favor. A mensagem para escorpião. Cinco de ouros. Ajustificado cinco de espadas. Dez de espadas. Vocês que realmente querem deixarem para trás. Este vazio. Este frio. Esta escassez. Às vezes de sentimento. De emoção. Oito de espadas. A justificar. Oito de copas. Sete de copas. Cinco de copas. Opa. As de copas. As de copas. Vocês estão-se a movimentar para algo novo. Não há hipótese. É como se vocês realmente estivessem a tentar colocar fim. Há algo que para vocês acabou. Chegou ao fim. É colocar o fim desta dor. Como ainda agora disse. Desta sensação de perda. Reina de ouros invertida. O fundo do deck. Seis de espadas. Cabaleiro de bastos. O imperador. Oito de bastos. A morte. E eu quero justificar estas duas cartas invertidas. Por favor. O as de bastos invertidos. O as de bastos invertidos. O 3 de bastos. A torre. Eu acho que este as de bastos. Tem muito a ver com a comunicação. Com a tentativa. Ou a oportunidade. Que pode vir até vocês. As quais vocês. Rejeitam. Como ainda agora falei. Porque é quase como se me mostrasse aqui. O quererem fechar. Um ciclo. Não é o fechar um ciclo. É deixar para trás mesmo. Aqui já nem é só fechar o ciclo. É deixar. Rejeitar para trás. Deixar para trás. Algo que vos consumiu. Que vos desgastou. Que rouba demasiada energia. Que vos traz demasiada dor. Dor e conflito. E daí vocês quererem deixarem para trás. Dessa sensação de abandono. De escassez na vossa vida. Até toquei na câmera. De escassez na vossa vida. Afim de projetar. Planear novas sementes. De trazer novas sementes. À vossa vida. Através de novas oportunidades. Novas oportunidades. Afim de iniciar esta nova etapa. Que traga triunfo e sucesso. Deixando para trás. Ou fazendo a tal justiça. Que eu ainda agora disse. De trazer equilíbrio. Aos conflitos. Àquilo que se perdeu. E trazer a tal harmonia. E mesmo que haja aqui. Algum tipo de comunicação. De tentativa. De desculpa. Vejam. É como se houvesse aqui uma rejeição. O não estar. Eu não digo que vocês até nem possam escutar. Vocês até podem escutar o pedido de desculpas sim. Mas se o bom aceitar ou tomá-lo. Eu acho que não. Porque aqui é quase como se rejeitassem. Porque vocês querem se mover para algo. Que realmente traga. Amor. Verdadeiro. E preenchimento. Emocional na vossa vida. Ás de copas. Vocês estão em busca de algo. Ou de uma situação que traga estabilidade. Equilíbrio. Relacionamentos estáveis. Relacionamentos. Aleais e equilibrados. Movimentando. Ou deixando para trás. Esta tal. Quase como se fosse aqui. Uma certa. Impotência da vossa parte. O querer libertar-se desta impotência. Que esta situação causa em vocês e na vossa vida. Daí eu ainda agora vos dizer. Mesmo que haja aqui uma tentativa. De trazer um novo início. Baseado nesta paixão. Vocês terão muita incerteza. Em relação ao futuro. Que esta nova tentativa trará. E daí vocês protegerem. O vosso coração. Como eu falei no início. Trazendo esta torre. Trazendo uma comunicação. De fim. De finalização. Mas é. Há algo. Vocês têm muito medo. Muita dúvida. Muita incerteza. É quase como se me mostrasse aqui. Apesar de vocês quererem. Há algo. E eu ando-me a repetir muito. Em relação à vossa mensagem. E quando a espiritualidade. Repete muito. As mesmas coisas. Ou as coisas muito idênticas. De uma mensagem para a outra. Há algo que vocês realmente têm que escutar das mensagens. E é uma mensagem que é constante. Para vocês, escorpião. Há já alguns tempos. Há algo que vocês querem fazer. Mas se sentem presos por medo. Por apego. Por ansiedade. Há situação. E não conseguem se libertar. Daí o tal as de espadas invertido. Porque há uma certa incerteza. Uma certa insegurança. A nível desta decisão. E só vocês poderão fazer isto. Esta decisão. E quando, como eu digo. Quando a espiritualidade insiste constantemente. Ou várias vezes. Na mesma mensagem. Há algo que vocês terão que mudar. Antes que esta torre aconteça. E as coisas aconteçam. De uma forma muito mais dolorosa. Porque o tempo divino. O tempo. Aquele relógio tic-tac. Está aqui. Sete e ouros. É o tempo divino. Qual é a cura por favor. Para escorpião. A vossa cura escorpião. Vocês têm a carta. Da autoestima. E a individualidade. A autoestima. E a individualidade. A rainha de ouros invertida. É isto que vocês precisam de curar. Para poder defender realmente. As vossas ideias. As vossas decisões. Os vossos objetivos. Os vossos ideais. Com autoestima. E com individualismo. O ser individualismo. O ter individualismo. Não quer dizer que a gente seja arrogante. E seja. Como é que é de dizer. Algo negativo. Não. A partir do momento em que a gente utiliza. A nossa individualidade. De uma forma saudável. Colocando limites em nós. E limites às outras pessoas. Saudáveis. Não é negativo. É saudável. É cura. É cura. É tempo. De curarem. De trazer a vossa autoestima. E a vossa individualidade. Para que vocês realmente saiam. Deste medo. Desta indecisão. Acerca desta toma de ação. Desta comunicação. Meus queridos. Minhas queridas. Esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês. A vossa situação. Como eu digo. É uma mensagem que já se repete há alguns tempos. Avaliem o que é o vosso medo. Qual é o vosso receio. Qual é o vosso apego. O que é que vos questiona. Ou que vos faz questionar. E se realmente vocês acham. Que não é o momento certo. Para tomar a ação. Tentem pelo menos. Dar uma oportunidade verdadeira. A vocês. E à pessoa. À situação que está com vocês. Porque ficar no limbo. Não é saudável para vocês. Nem saudável para a vossa relação. Nem para a outra pessoa. Trará mais dor. Até que a torre. Exista. Ou aconteça. Nas vossas vidas. Enquadrem a vocês. À vossa situação. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada. O meu muito obrigado.